Amadas almas, saudações. Apesar de não termos nos apresentado no último sábado para lhes oferecer os lampejos intuitivos do canal, por motivo de saúde do mesmo, hoje retornaremos à atividade. E já de antemão aproveitamos o ensejo para informar que a partir da próxima semana, realizaremos um pequeno ajuste nas datas, nossos apontamentos breves de sábado serão expressos aos domingos, e nosso perguntas e respostas do café com os mentores será remanejado para os sábados. Desse modo avaliamos atingir determinados resultados mais adequadamente, sorriso, porque a demanda de trabalho é intensa e sempre é tempo de aparar arestas, não é mesmo? Os insights mais recentes em referência aos últimos sete dias postados amorosamente em nosso grupo oficial seguem para sua apreciação. Recebam o que lhes tocar, sorriso. Certifique-se de que está em dia consigo mesmo através de suas escolhas na alimentação, na autoentrega às atividades físicas regulares, aos momentos de prazer com os seus. Ser feliz, com legitimidade, tem relação com tudo isso também. Toda densidade tende a deixar rastros, marcas em quem a ela se expõe. Cabe a você a devida reversão dessa malha magnética de baixa extensão através das boas práticas. Comprometa-se, cerque-se de boas energias, de vibrações mais elevadas porque você capta esse magnetismo e o propaga mais adiante, ainda que não tenha essa percepção clara. Faça como um girassol que, de acordo com suas necessidades estruturais de mais luz, volta-se para onde o sol mais brilha. Sua autotranscendência necessita disso. Centralize-se, interiorize-se, tranquilize-se. Existe muita coisa em jogo para que se permita desarmonizar por elementos transitórios. Vamos entender que quanto melhor for o relacionamento entre você e o coletivo, mais harmonioso é seu processo transitório de expansão. Uma coisa está intimamente conectada à outra. Respeite o espaço do outro para que o seu também o possa ser. Quando alguém sente-se invadido, baixa a vibração magnética em torno de si e tende a estender isso aos seus relacionamentos. Não queira ser responsável por nada disso, enquanto puder evitar. Confiança é conceito que se conquista do outro, e não pode ser imposto. Quem te segue pode até não saber exatamente por que o faz, mas jamais deixará de fazê-lo enquanto intuir o brilho de sua luz. Brilho. A fase dos estardalhaços, do muito barulho para pouca causa, ficou no passado. Habitue-se a tratar o passado como uma ilusão, pois ele raramente passa disso. É para a frente que se anda. Encare sua pequenez e sua grandeza de alma com a mesma consciência de que tudo faz parte do todo cósmico. O tempo da dualidade se esvai entre seus dedos e só você precisa entender que para tudo existe uma função, um objetivo maior e mais elevado. Respeite isso. Muitos humanos dizem querer a verdade, porém não encontram-se em estado vibracional suficiente para lidar com metade dela. Eleve-se antes e acima de qualquer coisa. A verdade está em um padrão que só quem tem o que oferecer ao todo lhe terá acesso. O homem que resiste ao que de novo lhe é proposto é uma criatura limitada, de modo momentâneo ou por condição. Apesar de toda condição poder ser trabalhada, faz-se necessário querer e trabalhar por isso. Quando o ser precisa fazer uma escolha e não a faz, a escolha está feita. Entenda isso e compreenderá a extensão de generosos desdobramentos de sua própria existência nesse agora e mesmo antes. Tudo possui sua razão de ser, e para a generosa parcela delas, o homem ordinário não a acessa. Resignar-se implica em centralizar sua atenção aos demais aspectos de sua existência física, esses que dependem de você. Seus anjos pedem que administre suas distrações negativas com foco expandido na luz que você é. Receba. Seu brilho pessoal conta uma história de obstáculos e superações. Respeite-o e prossiga. Relacionar-se bem consigo mesmo cria uma atmosfera íntima mais propícia para que o coletivo também possa ser administrado dessa maneira. Dificilmente alguém em desarmonia interna, emocional psíquica, consegue coabitar com o outro de maneira equilibrada, leve, fluídica. Uma situação está estritamente ligada à outra, creia-se nisso ou não. Seus anjos servem ao seu espiritual com amor e humildade, e sempre é assim. Quando o homem se alinha através dessa malha vibracional gentil e elevada, a comunicação torna-se mais eficiente e fluídica porque estabelece-se uma sutil sincronicidade magnética. Trabalhe nessas bases e obterá significativos progressos em sua caminhada. Receba. O buscador mais atento, expandido, percebe a diversidade nas formas de vida do planeta e pode conceber o quanto é razoável que similar diversidade exista pelo cosmos afora. É válido que se diga que nessa diversidade nas formas de vida cósmica, padrão inexiste. Logo, se alguém entende que vidas inteligentes extraterra caibam em entendimentos modestos, envereda-se em vias de grande equívoco. As linhagens são incontáveis, e em alguns casos, sequer os sentidos corretos o homem possui para identificá-las. Cuidado para que determinadas decisões que você toma não terminem por comprometer a boa qualidade de suas emoções, seus pensamentos e, em consequência, suas ações. Muito mau humor existe como desdobramento de invigilâncias passadas. Objetivamente, os serviços da luz são uma necessidade da alma em missão. Todo missionário na Terra está cumprindo uma relevante tarefa, mesmo que a desconheça. O bem não exclui sob qualquer aspecto. Ele agrega e otimiza que de positivo impera ali. Sempre haverá a luz e a sombra, sob o aspecto evolutivo de cada ser, e tudo é um. Entre seus superpoderes está o da invisibilidade. Use-o para driblar as densidades do percurso. Cuidado com o que e como fala com o outro. Existem coisas que realmente não se dizem. Mais vale um silêncio bem aplicado do que uma palavra solta inconsequentemente, para algumas pessoas. Por melhores que sejam suas intenções, nada substitui a percepção de uma companhia solidária, ombro amigo, e isso pode ser amorosamente oferecido com humildade e em silêncio, até que a baixa energia mude. Esteja predisposto a ser auxiliado a da maneira que é preciso. Muitos suplicam aos seus anjos por ajuda, mas se esquecem de abrir a porta por dentro. Todos os seus irmãos socorristas de planos paralelos à Terra estendem suas mãos a você, que por sua vez, anda ocupado demais para identificar isso. Receba, considere manter sua energia vibracional em alta, sob qualquer circunstância. Seu papel nesse processo tem relação muito direta com esse compromisso íntimo. As densidades e distrações são realidades plenamente contornáveis, sempre. O entendimento de morte deve ser otimizado, revisado, transcendido. O luto marca o modo como o homem sente a passagem, mas não deve ser apenas isso, e sim a visão de que a evolução do ser prossegue agora em outras paragens mais sutis, porque assim é. Um superpoder realmente relevante. Amar, e fazê-lo incondicionalmente. Sim, você pode, sim, você é. Tenha humildade no trato com os sentimentos de outro, assim como deve ter por si mesmo a. O segredo de um bom relacionamento, jamais foi segredo algum. Desative o modo dois pesos, duas medidas. Que sua palavra seja uma equesta, seja amor sob qualquer aspecto. Toda forma de resistência invariavelmente densifica uma qualidade energética. Que suas demandas possam ser administradas com fluidez e leveza, tanto quanto se esmera nessa direção. O modus operandi da espiritualidade magnética que lhe envolve deixa a seguinte mensagem. Ame e cuide, respeitosa e progressivamente, de suas energias, porque com elas conta seu eu sou e seus anjos para torná-los um com o todo, receba. Configura-se como um equívoco estrutural renegar a priorização de seu autoconhecimento. Sobretudo em troca de ações cujos efeitos são transitórios em seu sentido negativo. O melhor caminho sempre será um, sem atalhos. Desapego está diretamente envolvido com as relações mais elevadas entre o ser e o objeto. Não é preciso sofrer para desapegar, sobretudo quando entende-se que o que se vai, invariavelmente abre espaço para o novo. Não é preciso ser super para ser incrível. E incrível é seu sobrenome magnético, e você nem sabia. Você está com o outro, porém não é outro. Entenda que vocês são individualidades que se cruzaram a um dia e que exercitam a boa convivência. Respeite o modo de ser alheio para que também possa considerar exigir o mesmo tratamento. Fica muito desproporcional para qualquer relação onde alguém tentem por um ritmo que não é sincrônico, muito menos vivido por qualquer uma das partes. Coerência é um excelente direcionamento. Uma breve mensagem de seus anjos, eleve-se para que seus contatos possam ser percebidos de modo mais consciente. É você quem precisa se colocar em qualidade vibracional otimizada, através das boas práticas, para que sua expansão consciencial torne-se a realidade que anseia. O sentido de qualquer auxílio é sempre o mesmo, de dentro para fora. Receba. Queridos, saibam que muitos de seus questionamentos internos possuem resposta equivalente a seus entendimentos em seu eu sou. E ao contrário do que muitos pensam sobre isso, o que deve ser evidenciado é que para a espiritualidade, inexiste a possibilidade de haver perguntas sem resposta. Porém, é preciso que haja qualidades expandidas para que sejam acessados tal retorno do cosmos. Seja como for, sua família extradimensional prossegue ao seu lado, aguardando seu despertar, sua elevação moral, para que tudo torne-se cada vez mais claro e objetivo para seus sentidos e entendimentos otimizados. Porque assim é. Selamat Jawa. Estejam na alegria eterna. Amorosamente. Araia de Sirius.